o canal Prato CFC no YouTube para falar sobre a saída de Fernando Diniz e de Raí do São Paulo. Raí chegou lá por dois mil e dezessete, aí trabalhou junto com Dorival Júnior, com Diego Aguirre, com André Jardini, com Wagner Mancini, com Cuca e com o Fernando Diniz. E aí sai agora, ficaria até o dia vinte e quatro de fevereiro, preferiu sair imediatamente até pra dar espaço ao novo executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa. E o Fernando Diniz, já no vídeo que eu tinha gravado ontem, que era o fim do ciclo dele, ele mesmo provocou o fim do seu ciclo no São Paulo e pra mim, já antecipava isso, não tinha mais condição de permanecer por tudo que cerca o futebol. Eu gosto muito do Fernando Diniz, continuo gostando, acho que ele é um treinador competente, mas depois da eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil, tudo desabou no São Paulo, foi um negócio impressionante. Aí esse tipo de trauma não pode continuar num clube tão gigante quanto São Paulo. Ah, mas não ganha oito anos, mas isso aí não pode ficar toda hora batendo nessa tecla e isso sobrecarregando e pressionando os profissionais que estão no clube. Só que o São Paulo precisa também, além de uma comissão técnica de muita personalidade, muita força e competente, óbvio, eu acho que o Diniz é competente, apesar de não ter funcionado, não ter dado certo em relação a títulos, é preciso também montar um elenco de jogadores com perfil de muita personalidade, com perfil competitivo, hoje muito mais competitivo do que qualidade técnica, mais de temperamento, mais de liderança, mais de força, de impacto que aguenta impressão do que realmente grandes nomes. São Paulo precisa ter um time competitivo, um time pegador, um time intenso e que não se abale e que tire essa sina de não ganhar nada. Então eu acho que é mais ou menos por aí. A equipe tinha uma forma de jogar, esgotou essa forma de jogar e aí faltou o dedo do treinador em criar novas alternativas e também novas mudanças no elenco principal. O que que vai acontecer agora? Rui Costa assume, o São Paulo tá atrás de um novo técnico, falam aí num estrangeiro, Vitor Pereira que saiu do Xangai, da China, está livre, português, seria uma alternativa pelo que me falaram, mas Miguel Ramirez, se não acertar com o Inter, mas parece estar palavrado com o Internacional, não dá pra descartar o Abel Braga se o Abel deixar o Internacional desembarcar no São Paulo, eu não descarto absolutamente nada, eu não tenho nome, só essa do Vitor Pereira que me passaram, que poderia ser uma possibilidade, falar do André Villasboa seria um sonho hoje, ele tá no Olimpique de Marcelo, tá empregado, então acho que é muito difícil tirá-lo. Então assim, ó, tão jogando muitos nomes no ar, mas o São Paulo precisa de uma ideia, o Fernando Diniz tinha uma ideia? Tinha, tanto que ficou 16 meses no cargo. Agora, quando precisou, né, daquele sprint, daquela arrancada, não conseguiu aguentar a pressão e junto com a eliminação na Copa do Brasil, torneio que o São Paulo nunca ganhou, descambou tudo para a péssima fase no Campeonato Brasileiro, onde o time não ganhou ainda em dois mil e vinte e um e perdeu uma liderança de sete pontos à frente dos seus concorrentes. Agora que o agora que o São Paulo tem que fazer é garantir a vaga no G4, né, na fase de grupos diretamente na Libertadores, não vai inventar de cair pra uma pré-Libertadores de novo, né, então isso também seria um prejuízo, seria um realmente algo desastroso, dá pra dizer assim, mas pela pontuação com cinquenta e oito pontos, na quarta posição, é bem possível que o São Paulo consiga esse permanecer no G4 de uma maneira normal, pensando na fase de grupos da Libertadores da América. Júlio Cazares, seu novo, seu primeiro desafio, seu novo, não, seu primeiro desafio, sua gestão ainda não ganhou o jogo e isso, isso óbvio que incomoda qualquer dirigente, qualquer presidente, então ele, o Muricy Ramalho, o Carlos Belmonte, agora o Fernando Chapecó e também agora o Rui Costa, que vai ser o executivo, vão trabalhar de uma outra maneira, o Visoli deve ocupar aí o cargo de treinador interino até que o São Paulo contrate um treinador principal, profissional que chegue para dar um novo rumo à equipe e também uma nova filosofia de trabalho. Fernando Diniz se despediu com setenta e quatro jogos, trinta e quatro vitórias, vinte empates e vinte derrotas, vinte derrotas bastante, hein, num universo de setenta e quatro jogos, principalmente essa reta final do trabalho dele aí no Campeonato Brasileiro. Diniz, você é um grande cara, grande profissional, grande pessoa, mas tem que ter mais do que apenas uma ideia de jogo para o futebol moderno que é hoje. Se continuar assim, só com essa ideia e sempre pensando na mesma coisa, vai ser difícil realmente ter grandes vitórias em grandes clubes do futebol brasileiro. Canal Pretz FC do YouTube, um grande abraço a todos, estamos sempre por aqui trazendo conteúdo, informações e contando com a audiência de todo mundo que passa pelo nosso canal. Grande abraço, saúde sempre, até mais.